Vem, 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 vem Tô comendo minha ex-mulher Vem comer essa ex-mulher Comer minha ex é muito bom Dá pro meu ex é muito bom Tô comendo minha ex-mulher Vem comer essa ex-mulher Comer minha ex é muito bom Dá pro meu ex é muito bom Vou te botar de quatro Vai me bota de quatro Vou te botar de quatro Vai me bota de quatro Vou te botar, vou te botar, vou te botar, vou te botar, vou te botar Eu te boto, eu te boto 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 Ele me boto, eu te boto Ele me boto de quatro Tira, pusira, 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 pusira Vem a juli Vonti, 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 Vonti